Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui sou eu, Ana da Costa, aqui é o meu canal Aromas de uma Cozinha, onde também eu trago as ideias do trabalho de cozinheira domicílio. E como vocês têm me pedido, têm me feito algumas perguntas em relação ao trabalho, eu já respondi algumas perguntas aí, porque como eu falei, foram 19 perguntas, tá? Então vou tentar, gente, responder aqui, dentro desse áudio, dentro desse tempo, todas as demais que estão aqui comigo. Então eu vou começar com a pergunta de quem me fez, você faz as compras? Não, gente, eu não faço as compras, tá? Eu tenho uma sugestão, aqui no meu plano de trabalho, eu tenho uma sugestão de pratos para congelar, Claro, não são todos, porque culinária abrange muitas receitas, então, mas eu tentei fazer isso já respondendo a questão do cardápio, tá? Como é feito o envio do cardápio também. Então estou aproveitando, já respondendo dentro dessa questão, se eu faço as compras. Então esse plano de trabalho que eu envio para os clientes, através de e-mail ou anexo pelo zap, tá? Eu trabalho com o whatsapp e também com o e-mail. Então eu envio para os possíveis clientes que entram em contato comigo. Então tem lá os pratos, as sugestões de pratos. Dali eles vão montar o cardápio deles, tá? Porque tem a sugestão de proteínas, tanto bovina como ave, peixe, suína. Então elas ali vão montar o cardápio com proteínas, com acompanhamento, com massas, ou se for veganos, ou se for, enfim. Porque no cardápio abrange pratos veganos, vegetarianos, pratos fitness, prato do trivial variado do dia a dia, pratos gourmet, tá? E então tem a separação do prato trivial dia a dia dos pratos gourmet. E eu faço assim, depois de eles escolhidos o cardápio, os pratos, que eles vão montar o cardápio deles, eles enviam para mim, Ana, eu escolhi esses pratos, eu montei esse cardápio. Aí eu vou preparar a lista de compra deles, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a quantidade, eu faço 10 pratos por diária. Vou te falar para vocês, viu gente? Isso às vezes ultrapassa, como também tem em casa que eu faço menos, tá? Então vai do cliente e vai também, tipo, eu às vezes eu passo, são aqueles meus clientes já fixos, que também eles me pagam até a mais mesmo, mesmo ali dentro do cronograma, eles me pagam a mais. Então eu não vejo o porquê de não fazer um prato, dois a mais. Então são 10 pratos por diárias, sendo que cada prato dividido para 6 porções, dá para 6 pessoas comerem. Aí o cliente vai dividir da forma deles, entende? E então baseado neste cardápio que eles me mandaram, eu faço a lista de compra e envio para eles. Então eu não faço as compras. Eu já trabalhei anos atrás de eu fazer os congelados de casa para alguns clientes, então eu ia às compras. Até aqui mesmo, depois que eu voltei para São Paulo, se vocês pegarem uns vídeos aí, de uns pratos que eu fiz, acho que teve duas encomendas de uma cliente minha, que eu fiz em casa. Então eu saía para fazer compra, saculão, mercado, açougue, então eu fazia. Mas hoje eu trabalho somente de ir na casa do cliente. Se porventura precisando, entende? Que eu faço em casa, agora até dá para mim fazer, porque eu estou morando, retornei a morar sozinha, então dá. Apesar da cozinha ser pequena, mas dá. Então eu não faço as compras, tá? E respondendo também como é feito o envio do cardápio, eu envio através do WhatsApp ou o e-mail, tá? Quantas horas de trabalho, Ana? Outra pergunta. Gente, a minha diária, eu tento entrar entre 8 e 9 horas da manhã, tá? Eu tento entrar. Aqui em São Paulo é muito difícil, às vezes condução não é como a gente espera, então às vezes me atraso. E tem o fator também das dores. Infelizmente, tem dia que eu estou com os joelhos e a coluna aqui, só Deus. Então, quando a coluna está muito dolorida, muito dolorido, meu tempo de trabalho fica limitado. Não tem como eu fazer mais, sabe? Assim, com pressa, fazer as coisas mais rápido, eu fico mais lenta, porque é dó demais, gente. Dó de coluna é horrível. E então, eu sempre falo para os clientes, ó, meu horário de entrar é entre 8 e 9, se der para entrar antes, eu entro, se der, mas eu não tenho hora para sair, não. É só quando eu termino. Mas você aí, que tem condições físicas melhores do que a minha, é mais rápido, mais ligeira, pode ser que você vá fazer dentro de uma diária, de um horário de diária, que nem as diaristas faxineiras fazem. Mas eu não consigo, tá? Até porque eu não gosto de trabalhar correndo. E também, agora, eu gravando, também faz com que demore um pouco mais quando você tem que parar para gravar, tá? Então, eu não tenho hora especificamente de sair. Eu tenho, eu prefiro ter para entrar, mas sair não, tá bom? Então, a outra pergunta, quanto tempo dura a comida? Isso vai de cada cliente para cliente. Eu geralmente falo que a minha diária é semanal. É para mim ir preparar a refeição da semana, o que seria mais justo pelo que eu cobro, entende? Porque seria muito fácil eu ir preparar a refeição mensal cobrando uma diária. Então, a pessoa dispensa a cozinheira mensalista dela lá, aí contrata a Ana para ir fazer a comida de um mês por uma diária. Aí seria demais, né? Então, a comida, no caso, é para durar de uma semana, mas geralmente vai 15 e outra. Muitos clientes me chamam, assim, de mês, porque eles, às vezes, não ficam só com a comida congelada. Vão fazer outras comidas, vão durante, se deixa só para o final de semana. Muitos deixam somente para o final de semana. Ou, geralmente, quando chega, está muito cansada, tem filhos e não quer ir para o fogão. Muitas não têm funcionária à noite, entende? Só tem funcionária durante o dia. Até mesmo essas casas que eu vou, que é alto padrão. Então, ou a funcionária não cozinha, só faz lá o básico básico, mas não cozinha mesmo. Não é forno e fogão, não faz um prato mais elaborado. Então, não tem como eu dizer para vocês quanto tempo certo é para durar a comida. No caso, eu trabalho, quando eu divulgo, eu falo que eu cozinho a minha diária para cozinhar para uma semana, mas sempre dura mais. Eu tenho cliente fixo, que é cada 15 dias que eles me chamam. Então, tem outra pergunta também que me fizeram. As marmitas são mensais? É que nem cabe dentro dessa resposta que eu falei. Quanto tempo dura a comida? Não, as marmitas não são mensais. No caso, é para ser uma semana, no máximo 15. É assim que eu trabalho aqui. Nunca consegui fechar uma cliente que eu fosse e fizer essas comidas e toda semana ela me chamasse. Sempre fechei e fecho até agora, pelo menos com quinzenal, tá, gente? Então, é quinzenal. A comida, você pode fazer, mesmo que a comida dura, entende? Eu já fui em cliente fixo aí, que já há três meses que eu fui, ainda tem comida de quando eu fiz no meu primeiro mês. Outra pergunta, quanto... Como descongela? Gente, descongelar, você sempre avisa... É preciso avisar o cliente o seguinte, dê preferência de descongelar os pratos dentro da geladeira, tá bom? Sempre aviso para eles, então, que é melhor descongelar dentro da geladeira. Para evitar de pegar alguma bactéria, para evitar de... Esses pormenores, né? Então, dê preferência. Vai comer amanhã no almoço, já tira hoje do freezer, deixa embaixo assim, na geladeira, e amanhã você só ou tira da embalagem, coloca num prato ou numa outra vez que você quer aquecer, ou aquece dentro, na própria embalagem mesmo, sem a tampa, tá bom? Sempre coloca aquela tampa que tem no micro-ondas, ou... Mas nunca você aquece a comida no freezer com a vasilha tampada, tá bom? Isso vai fazer com que estufe a tampa e você vai perder a sua embalagem, mesmo que ela não seja essas descartáveis. Seja uma outra, mas nunca aqueça nada com o pote tampado, tá? E qual tipo de embalagem é? Tem as embalagens, tá bom, gente? No mercado, que você pode... Nas casas de embalagem, aliás. Tem atacadãos que vendem embalagens também descartáveis que podem ir do freezer ao micro-ondas, tá? Eu também, dentro ainda da pergunta como descongela, eu não acho viável tirar do freezer e ir direto pro micro-ondas, a não ser que seja um caso assim, bem, que você quer comer naquela hora, precisa comer naquela hora, esqueceu de tirar, não teve, mas se lembrar, sempre descongela um tempo antes, dentro da geladeira. E a embalagem, sempre tem embalagem, vocês vão escolher bonitinho, é livre de... Eu esqueço o nome que fala, mas é livre de um produto ou uma química, que, então, essa pode ir no micro-ondas. Então, você pode aquecer e ir no micro-ondas, é bonitinho, que não faz mal pra saúde, tá bom? Outra pergunta, quais tipos de comida você faz? Gente, eu já cozinho há muitos anos, eu trabalhei em várias casas de família, onde eu fui aprender a cozinhar mais ainda. Eu aprendi, claro, em casa com a minha mãe, o Beabá. Desde os 13 anos, trabalho em casa de família e cada casa foi uma casa, entende? Cada casa tinha seu tipo de cardápio, cardápio de culinária. Eu fui aprender a mexer com produtos mais nobres já dos meus 30 anos pra cá, dos meus 35, se eu não me engano, pra cá. Não, 30, vamos dizer assim. Mas, até então, eu trabalhava com... como é que pode falar? Com ingredientes do dia a dia. Não que, às vezes, estivesse na minha casa, mas que não era tão... Entende? Que não era, vamos dizer, gourmet, né? Não era gourmetizado. Então, eu... Eu faço todo tipo de comida, desde que eu saiba, desde que eu pego uma receita, desde que tenha os ingredientes lá, porque eu sou apaixonada em cozinhar. Eu gosto de aprender todo tipo de receita, se eu puder reproduzir, se eu puder ter como eu comprar os ingredientes de reproduzir, eu vou reproduzir, entende? Vou... Gosto de também estar criando receitas. Então, são os tipos. Se o cliente me pede isso, tem cliente que, às vezes, o prato não está na minha sugestão de pratos para congelar. Eles... Ah, não, você faz isso? Isso eu faço. E mesmo que eu não... Nem tenha, assim, muita experiência naquela receita, mas eu vejo ali, pego a receita, vejo que dá para me fazer e, graças a Deus, sai gostoso, sai bem. E, assim, eu vou pegando experiência, tá? Quando eu fiz a primeira vez o cordeiro, eu pensei, meu Deus, eu lembrava que eu sei que não podia faltar o alecrim, a manteiga, né? Nossa, e foi muito engraçado. Foi numa ceia, foi num réveillon para uns árabes aí, mas eu fiz. sabia que tinha que embalar as pernas, os ossos com papel alumínio para não, né? Na hora de assar, proteger ali e etc. Então, eu gosto de aprender. Então, o que eu faço, já fiz nas casas que eu já passei de alto padrão, como até mesmo nas casas mais simples, serve para mim hoje. E o que eu ainda não sei, tem pratos que vai... Vocês querem saber de algo? Tem pratos que talvez vocês façam melhor do que meu, do que eu, porque talvez eu não tenha tanta experiência naquela receita que vocês fazem aí do que eu que trabalhei tanto tempo na casa, em casa de família e o pessoal é meio assim, né? Tem... Nas casas de família, nessa... Eles não são muito de comer coisas assim, sei lá, vamos dizer assim, mais brasileira, vamos dizer assim, pratos mais brasileira, vamos dizer assim, mais brasileiro, né? Então, pode ser que vocês tenham mais experiência em estar preparando esses pratos mais assim... Como é que se chama, gente? Pratos mais sanzonal, vamos dizer, eu esqueci, assim, prato mais da nossa terra, né? E... Eu não sei fazer uma tapioca direita, eu não sei fazer um cuscuz direito, sabe? Assim, eu acho que eu não sei, entende? Porque eu não tive tanta experiência de fazer pratos assim, mais nosso, mas eu faço o que eles... Muita casa que eu trabalhei, eu tinha oportunidade de ter receita ali, os ingredientes, e da patroa me dar oportunidade de... Se eu nunca tinha feito, de eu experimentar fazer. então, hoje eu coloco isso em prática, entende? Nesse meu trabalho de cozinheira domicílio, eu coloco isso em prática, a ponto de... Muitos clientes me falaram, Ana, me falarem, Ana, você tem experiência, você ama o que faz, você sabe fazer, você só não... Não é você falar, ah, eu sei fazer isso, e chega lá, e às vezes a pessoa tá contando, e não dá conta, né? a minha do recado. Então, os... Quais os tipos de comida que eu faço são essas, são comidas que os meus clientes querem comer, gostam de comer, e que eu gosto também de fazer. Aliás, toda comida eu gosto de fazer, né, gente? Porque é comida, vou poder estar ali cozinhando, e eu amo cozinhar.